Se der tsunami aí, ó, lá no Rio de Janeiro, lá, vai tudo inundar lá, vai inundar lá no Espírito Santo. Aqui, Minas, tô de boa, cara, tô feliz. Tô tranquilo lá, ó, tá ligado? E já pensa, né, a gente pensa estrategicamente, cara. Se você for morar num continente, se tu for escolher um continente pra morar, cara, você tem que escolher o melhor lugar, você tem que escolher um lugar onde não tem terremoto, não tem tsunami e não tem risco de furacão. Minas Gerais é o melhor lugar, cara. Minas Gerais não tem risco nenhum, cara. O único risco aqui é de enchente. Nossa, eu tô jungle, cara. Já começa trolando. Já começa como? Tô na trollagem, cara. Meu Deus, meu Deus. Tem que ir pra um. Nossa, meu Deus foi horrível. Olha aí, viu? Agora eu não tenho beats, cara. O maluco é mais rápido que... Jesus, mano, o que que é aí? Tô louco. Cagão, sem exceção. Ele não erra essa bosta. A parinha tá sem jungle. Dá-lhe. Parinha está morto. Ah, quando o cara morre, né, é tudo nosso, né, rapaziada? Falei. Quando o cara morre, é tudo nosso. Caraca, o cara morre. Caraca, o cara morre. Chegou aqui. Meu Deus. Meu Deus, o que que foi? Ah, mano, não dá assim, cara. Oh, não dá assim, mano. Olá. John Cena! Não dá assim, mano. Olha essa parada, cara. E por um segundo, por um segundo, eu ajudei a me matar, cara. Não sei o que foi pior, cara. Eu jogando, ou stun, e não me matando, cara. Isso. 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 É uma grandeza. Olha aí, PK. 3.600 de vida que eu tive de titã ali, mano. Ah, achei fácil, achei fácil, achei fácil. Achei fácil, achei fácil, achei fácil, achei fácil. Achei fácil, achei fácil, achei fácil. Achei fácil. Nossa, olha a diferença, cara. Olha a diferença de um dos dois. Um jungle que só pega last hit, tá ligado? E dá controle por um jungle que ataca. Daí, gol. Daí, que demais, cara. Se não fosse eu dando last hit aí, ó, enrolando esses rapaziada aqui, ó. Esse povo aqui, ó. Pra tentar me matar e gastar skill em mim. Meu time jamais, cara, conseguiria fazer o que eles fizeram. É isso. Toda o tolo, ele é louco. Ele é louco! Caralho, ainda bem que... Nossa, o Dentola... O Dentola fez a boa. Eu não tinha um, cara. Eu não tinha um, cara. Ai, meu Deus, cara. Ai, eu morri muito. Ai, que raiva, velho! Meu Deus. Ai, que raiva, velho! Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Ô, eu cheguei morrendo! Que mozinha é essa, cara? Vou ensinar alguém? Caraca. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Falar da build agora, mano. Essa terra que tava aqui. Cadê a terra que tava aqui, mano? Cadê a terra que tava aqui, mano? Sabe o que eu acho engraçado, cara? Eu acho muito engraçado. Vocês ficam aí calvo, careca, não sei o que. Aí, eu corto o cabelo. Vocês falam, nossa, Lec, cortou o cabelo. Aí, eu sou obrigado a falar aqui cabelo, né, mano? Que nem vocês. Nem vocês conseguem manter... Aquilo que vocês pregam. Será que ele é mais rápido? É isso. Eu não consigo acertar a minha skill. Caralho, eu não matei ele porque eu errei básico. A quantidade de básicos eu errei nesse maluco. Meu Deus. Morreu. Uh! Quem deu sub? Quem deu sub? Ô, Bruninja. Obrigado pelo sub, Bruninja. Tamo vindo. JT, João Paulo. Tá, rapaziada. Ô, hype trem aí, rapaziada. Encomen. Hype trem. Hype... O hype encomen aí. Encomen. E eu tô trolando, velho. Cara... Você não joga mais, cara. Você apenas gosta de criar muito conteúdo. Tá querendo sub gift? O Tansai! Pro Tansai! O Tansai... Ô, cadê o Tansai? Tem pouco que eu não vejo ele falando, mano. Tem pouco que ele não fala no chat. Dá-lhe hype, rapaziada. Obrigadão, mano, pelo hype trem. Caralho. Tem que patrocinar. Sem mim, a live não vive. Ah, não vive mesmo não, carinho. Eu ficaria muito triste. Eu fico assim, bora. Como que tu morre 12 vezes? Não sei. Você tá jogando contra outro steamer? Eu tô ligado. O Messias tá lá, mano. Vou amassar ele. Eu vou macetar ele, cara. Eu vou macetar esse Messias. Enzinho. Enzinho, ó. Vamos macetar ele, Enzinho. Nossa, eu tô macetando ele, cara. Eu vou ser destruído. Eu vou ser destruído, Enzinho. Só assiste. Só assiste. Roubaram. Ninguém pode zonear, mano. Um, dois, três, três, três. Oh, quando eu empolgo, quando eu empolgo o choquinho, você é louco. Mas certo, mas certo, Messias. Mas certo, Messias. Não adianta que eu não ia, cara. Cara, eu vou macetar esse Messias. Pega. NÃO. Onde eu ficar, derrubado? Vida puta Vida puta Mediocor, cara Safado Bandido Tasca neles, pô Nossa, dá ali O cara tá no efeito das drogas Menos 100 Não, nem fodeu Não Não, cara Que isso, cara Que que foi isso aqui, mano Não se assaltei demais Assaltei Assaltei Mano, que que é isso Cara, ele assaltei o Messias Agora Meu amigo Quem te deu esse nome? Qual o nome? Alexandre Ó, meu pai me deu o nome Meu pai, o que acontece? Alexandre era um amigo muito próximo do meu pai Ele trabalhava como Fazer manutenção, né? Equipamento biomédico Pra pronto-socorro, essas paradas Aí tinha um cara lá que chamava Alexandre Aí, tipo, meu pai Tipo, ele é muito Como é que fala? Ele é muito família, essas coisas Como é que eu falo? Ele é muito amigo Não sei qual que é a palavra, mano Ele confia muito nas pessoas Tipo, quando ele gosta de uma pessoa Ele vai ser amigo Pra caralho da pessoa Tipo, ele vai confiar muito na pessoa Tá ligado? História estranha Ele vai confiar demais na pessoa Pô, vai assim Nossa, eu tô estragando a história Eu tô estragando a história, cara Eu tô estragando a história, cara O pai da Lé que empurrava no amigo dele Caralho, eu estraguei demais a história Broderagem O fato é Tinha um amigo dele Tinha um amigo dele Ele deu o nome do amigo dele pra mim E é isso Essa é a história Pronto Ele queria fazer um filho nesse amigo dele Cara Vocês estão elevando Vocês estão elevando Elevando pra outro nível Eu estraguei a história do meu nome, cara Mano, eu estraguei a história do meu nome, chat Pode isso, mano Caralho, mano Nossa, isso é muito manota, né, cara Defende, defende, defende Defende o time Parai, tô ficando louco Fiquei louco, fiquei louco Fiquei louco Caralho, mano O Horus tá solo Nossa, o Horus ficou longe Meu Deus Mata ele, cara Vamos jogar a boneca, mano Vamos jogar a boneca Vamos jogar a boneca Ah, o cara lançou Vamos jogar a boneca What the fuck Boa, o Lê tá jogando, hein Aqui eu tenho muito ataque básico pra errar, cara Ah, morri, mano Ah, por que que o seu back tá aqui, mano Qual que é o seu problema, Messias? Uh, rapaziada Segura o baguinho do pai Eu vou ter visto isso aqui demais, mano Nossa, que cate do céu Segura meus snipes, mano Alguém segura meus Ah, quem que é isso é toda a doença? Gente, que snipes são esses, cara? Não, senhora, caralho Joga muito Joga muito Joga muito Nossa, foi mal por quê, mano? Foi mal por quê? Foi mal por quê? Muito lente, caralho Muito lente Não compensa não Um monte de coisa pra fazer ainda Não posso participar das fights aqui, mano Tá ligado? Uh Mano Tá, tô atunciando pra mídia Não vai dar em nada, mas eu vou Vou dar uma força Vou dar uma exaname aqui Calma, tô indo, tô indo, tô indo Calma, Lek Tá indo Tá aqui Eu vou te curar Caralho, mano Não tem diabo nesse jogo, não, cara Tem um só back aqui, agora É eu, porra Não, é a tia Mate Não, ela tava morta, mano Que isso Caralho, tem um boi ali, mano Que isso Eu não ia, velho Eu vi a cabeça de um boi ali Eu achei que era tchau Um só back, mano Tô se cara aí Tem um só back Boa Gol, 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 gol É uma piada, né, mano Tem uma exaname aqui, mano Tem uma exaname Ah, passa em parede Descredito Meu Deus, cara É inacreditável Como esses malucos conseguem sair com a pista, mano Eu vou dar um máximo Blinca a porcaria de uma, mano Inacreditável, cara Eu vou tentar chegar Não tem Eu já gasto o dash já Eu já gasto o dash Sem a ex também Não, você fica abaixo Não, cuidado, cuidado Nossa, abate muito Nessas que tem Sola ele, Alec Mas eu sou ruim Alec, fila pra cá 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 Ué Cadê o céu Eu tava com o céu Eu não tenho skill Eu não tenho skill Mentira Joga muito Ah, fala dele Não, é uma build Funcionou, cara Opa, mais uma coleção de espirros Agora eu tô traumatizado, cara O povo clipe espirro, mano Nunca vi isso Chegando aí Eu fui, eu fui nele Olha isso, o portal bugado aqui, mano Ah, assim não dá, velho O portal bugou ali, não Ah, ó, cara Ah, meu Deus Apenas isso Mano, ele tá me batendo aqui Ninguém vê esse maluco, cara Ele tá full life, mano Mano, o pessoal tá ignorando o DC Eles tão ignorando o cara com de vida Mano Ele vai matar o Ra, cara Meu Deus Eu fui, 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 eu surto, eu fui, 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 eu Ué, ué, ah não, mas aí o jogo tá trolando, como assim, mano? Vou curar toda essa wave. Vem fodendo. Vem fodendo, cara. Eu errei, eu errei, não perdemos ela, obrigado, é sério. Obrigado você, Barna, do KDK refute. Nem sei como é que pronuncia, eu acho que o jogo do Alec tá ruim, só fica cinza. Vem fodendo. Vem fodendo. Tchau. Não, 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 não!